Um operador de caixa da empresa pegava o gerente e o marido dele. Um dia eles descobriram e deram um pau no amante. E hoje continuam juntos. Enganados pelo amante, mas o amor venceu, eu não entendi. O operador de caixa pegava o gerente e o marido do gerente. E deles ficaram bravos porque... O amor venceu mesmo. Uma fofoca do seu trabalho pra animar o nosso dia, pode ser? Eu trabalhei numa empresa que os copos descartáveis do lixo eram lavados. Trabalhei num fast food famoso. Quando ia a fiscalização, eles escondiam os alimentos e os molhos. Vencidos dentro do armário dos funcionários. Qual será, gente? Qual será? Meu patrão era casado, mas pegava o gerente dele. A esposa sabia e se tornou a melhor amiga do gerente. Ah, então... Se todo mundo tá de acordo, né? Quem somos nós? Uma menina tinha uma perereca fedida e empechava a sala toda. Queríamos dar um sabonete, mas... Ficávamos com vergonha, enfim... Aturávamos o futum. Eu dava, bem tranquilamente. Anônimo, né? Mas dava. Tchau, tchau. Tchau.